Sei muito bem dessa mina, ó, dessa noite a conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, 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 ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode na desespor Sei muito bem dessa mina, a festa nós já conhece Sei muito bem dessa mina, a festa nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela não, 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 não.